É Natal, já está na hora Falalalala, de sonhar é tempo agora Falalalala, lalala, lalala Lindas roupas nós vestimos Falalalala, e a canção nós repetimos Falalalala, lalala, lalala Tudo brilha como ouro Falalalala, lalala, lalala Juntos cantemos em coro Falalalala, lalala, lalala Com expressão e harmonia Falalalala, lalala, lalala O Natal é alegria Falalalala, falalalala Falalalala, lalala, lalala Freddy, então? Quando é que vais? Convidá-la Oh, 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 oh Han, Nan, convidar quem? Falala, Freddy Todos sabemos que queres convidar a Catherine para sair Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se queres convidá-la, falo agora Antes de irmos de férias de Natal Se não, longe da vista Longe do coração Achas mesmo? Oh, 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 oh Eu tenho a certeza Muito bem Eu vou mesmo fazer isto Vou mesmo fazer isto Vou mesmo fazer isto Vou convidar a... Catherine! Olá, Eden Olá, Chazzy É Chazawit Sabes que ele odeia Chazzy E já viste isto? Oh, ótimo Os teus bolinhos Eu disse aos assistentes para os levarem Pois não levaram Tive de lhes pedir Eu tive de falar com o assistente E olha Puseram demasiada manteiga Estão gordurosos Gordurosos, Catherine É por isso que o teu trabalho É levar os meus bolinhos Com a quantidade de manteiga certa Desculpa O meu trabalho é ser a figurinista do Gadsill Theater Não é barrar bolinhos Eu faço isso por ti porque és minha amiga Mesmo assim, olha para isto, muita gordura Eden Eu sei que te sentes melhor quando vejo atuar Mas esta noite não pude Não te preocupes Eu sei que foste brilhante, como sempre Eu não preciso que me digas que fui brilhante Eu sei que fui brilhante Mas como és a figurinista Achei que querias fazer o teu trabalho E ver o vestido que fizeste em palco Eu compreendo O que é que tinhas de tão importante Para não poderes ir lá acima? Olha a tua volta, Eden Olha para a árvore É véspera de Natal Queríamos comemorar um pouco antes De termos a nossa folga Folga? Quem é que disse que tínhamos folga? Não há O quê? Não Folga? Não há férias Mas é... É Natal Eu sei Que é Natal O que significa que só faltam duas semanas Para ter o privilégio de entrar no novo espetáculo De Eden Starling Deviam estar a implorar para ensaiar É não? Não, 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 não Isso é tão possível Isto é uma afronta Eden Nós não podemos trabalhar no Natal Temos convidados em casa Temos um porou para rechear E tardes para fazer Assim nós não podemos vir Eden Por favor Reconsidera Teste Não querem trabalhar no Natal? Não demonstram dedicação para este teatro? Muito bem Fiquem em casa Mas se o fizerem Não vale a pena voltarem Nunca Não, 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 não Não, não, não... Oh Je n'ai jamais de tu ma vie ressenti rien de parei Je suis etonee, je suis estomaquée Mas o que foi? Tu tens de falar com a Eden Por favor Tu conheces-la bem Ela dá-te ouvidos A Eden não dá um passo sem falar contigo És a única que pode fazê-la mudar de ideias Sem que sejamos todos despedidos, certo? Certo Mantenham os planos para o Natal Ouve, a sério, Eden, não podes... A Eden não dá um passo a falar contigo Eden? Mas será que eles acham todos que tu mandas em mim? Eu é que sou a estrela Estás a pedir-lhes que abdiquem do Natal? Eles têm planos Eu também tenho planos Planos melhores do que o meu espetáculo? Sim Vou-me embora para casa amanhã A minha família vai reunir-se toda no jantar de Natal este ano Isso não acontece desde que éramos miúdas E tu devias saber como é importante para mim Sabes o que devia ser importante para ti? Eu Quando fui descoberta, podia ter escolhido qualquer figurista de Londres para a minha companhia Mas insisti que fosses tu A minha melhor amiga Eu fiz isso Eu sei que sim E não dás valor Mas eu já estava à espera quando é mesmo preciso Eu sei que só posso contar com uma pessoa Comigo É como a tia Marie dizia sempre Num mundo egoísta, os egoístas vencem Não é um mundo egoísta E tu segues mesmo aquilo que a tia Marie dizia? A minha tia Marie era brilhante Se não fosse ela eu não estaria aqui agora e tu também não Mas se não reconheces isso, talvez não devas trabalhar mais aqui Não me digas que estás a ameaçar despedir-me Vi-te nos bastidores a gostar coisas que não são para o espetáculo Parece que trabalhar no melhor teatro de Londres não te basta Tens de ter outro trabalho ao mesmo tempo Tu? Quê? Não Não é aquilo que pensas Prova-o e mostra um pouco de dedicação Desfaz a árvore, para com os gânticos e prepara-te para trabalhar esta noite, amanhã e durante o resto da semana Se alguém se queixar, se alguém for para casa, se alguém disser uma palavra sobre o Natal é despedido Incluindo tu Estamos todos entendidos? Sim Nós entendemos Oi? Oi? O que foi? Não fazes ideia de como fico triste por te ver assim Feliz Natal, íbano Eu disse para não mencionares essa palavra Foi a última vez que disseste isso Natal Desperates A Eden é má Oh, achas mesmo? Eu acho que ela é um bocado má Mas... Não, ela é má Ok, se é isso que achas Bem, nessa noite Espera É que... Tu costumas contar-me histórias sobre meninas boazinhas Meninas que são boas para toda a gente É verdade A Eden é alguém que comete muitos erros Mas às vezes podemos aprender com as pessoas que cometem erros Não achas? Como quando deixaste os sapatos na cozinha e tropeçaste neles Eu aprendi a não fazer isso Exato Ias com o esparguete na mão e espalhou-se por todo o ar Pelo chão, pelas paredes Aham, eu lembro-me E pelo teu cabelo E lembras-te? Tinhas uma massa pendurada na cara e quando respiraste quase entrou pelo nariz e... Ok, eu lembro-me Podemos voltar à história agora? Olha que não sei, se calhar ainda não aprendi tudo Shelley! Ok, podemos voltar à história Obrigada Tchau 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 Tchau